Eu falo de amor à vida, você de medo da morte Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte Eu ando no labirinho de você numa estrada em linha reta Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta do alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu olho pro infinito e você de óculos esconde Eu digo te amo, você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra Eu gostei de ver o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era, era a seta do alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu grito por liberdade, você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade, você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço em ver que você se satisfaz com vontade É a metade, uma certa no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Não se faz com vontade Não se faz com vontade Não se faz com vontade Sempre a meta de uma seta no alvo Mas o alvo na seta não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte rumo ao nada